Independente Queen, cadê você? Oh, oh, acho que não tem ninguém. Onde será que ela está? Independente Queen, cadê você, irmã? Vim cuidar dos meus cabelos. Você já abriu o salão? Independente Queen? É, acho que vou esperar mais um pouco. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda. E no vídeo de hoje, eu estou aqui com a LOL Surprise Forniture Série 2. Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e deixe o like. E olha quem veio me ajudar hoje. A Miss Independente. Ela vai se arrumar no salão da irmã. A Independente Queen. E vamos começar pela caixa. Aqui na caixa, a gente pode ver que tem a Independente Queen. Olha que linda. E também está dizendo que vem 10 surpresas dentro. E aqui do lado da caixa está escrito. Encontra-se mais 10 surpresas na caixa. Mobiliário, acessórios, boneca série 3, Independente Queen, zona de diversão desdobrável. E vamos abrir! LOL Surprise! Aqui tem um acre. Ai, que emoção! Que lindo essa parte, amiguinhos. Cheio de florzinhas. Muito bem feito. Aqui tem a almofada de estrela, redonda e quadrada. Todas muito lindas. Vamos abrir essa parte. Olha quantas surpresas, amiguinhos. Uau! Muitas, muitas, muitas. Aqui está o manual. Aqui ensina o que fazer com a LOL. Que cenário lindo. Daqui a pouco eu mostro tudinho para vocês. Agora vamos começar abrindo as surpresinhas. Vou começar por essa daqui. Ela é bem pequenininha. É um batom, amiguinhos. Olha que legal. Uau! Na cor rosa. Olha que lindo. Mais uma surpresinha. É a roupinha da LOL. Ai, que gracinha. É a saia dela. Toda cheia de brilho, hein? É azul com brilho. E aqui embaixo é rosa com branco. É uma calcinha. Mais uma. A mamadeira. Nossa, mas que mamadeira chique, hein? Azul glitter em cima e branco embaixo. Vai ornar com a sua calcinha. Mais uma. Uau! Eu acho que isso aqui é um pincel, amiguinhos. Uau! Nossa, mas que chique, hein? Olha o brilho. Quem não gostaria de ter um pincel como esse? Amiguinhos, é muita surpresinha. E agora? Ah, é o suporte para guardar os acessórios de maquiagem. É só colocar aqui e pronto. Uau! Ah, que lindo. Eu acho que vai ter mais acessórios. Ah, que chique, amiguinhos. Olha essa bota. Uau! Mas é um arraso. Rosa e branco. Uma de cada cor. Mais surpresas. Ai, que gracinha. Eu acho que isso aqui faz parte da maquiagem, hein? Olha só. Uma ponta é rosa e a outra azul. Eu acho que é pincel. Pincel de sombra. Isso mesmo. E vamos colocar aqui. O que será que tem aqui dentro, amiguinhos? Vamos ver. Que legal. O que será que é isso? Amiguinhos, que lindo. É um rímel. Olha que chique. Ele é todo azul, cheio de detalhes. Olha só. Em alto relevo. E aqui em cima tem uma bolinha branca. E ela se encaixa perfeitamente aqui no cone. E aí é só puxar. E tchan, 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 tchan. O rímel aparece. O rímel aparece. Uau. Que legal, amiguinhos. Muito chique. É tanta surpresa que eu até já perdi a conta. A tchan. A tchananda ama abrir surpresinhas. Vamos ver o que tem aqui. Amiguinhos, é a pulseira dela. Que legal. São dois braceletes. Um bracelete rosa e outro branco. Essa surpresa é um pouco maior. O que será que é? Nossa, que diferente. É o banquinho. É o banquinho para se maquiar. Olha os detalhes desse banco, amiguinhos. Aqui tem uma almofada linda na cor branca. Com botão no meio. E aqui embaixo? Olha os detalhes, amiguinhos. rosa e azul. Mas é toda em alto relevo. Olha só. E o encosto? Bem pensado. Eu gostei. Vamos abrir essa maior. Eu estou super curiosa para saber o que tem aqui dentro. É muito grande, amiguinhos. É muito legal essa embalagem da fornitura e série 2, não é mesmo? Sim! Gostei, dona LOL. Olha aqui atrás que legal também. Tem uma roda gigante, tem Musique Fest 2020 e a Lady Diva do outro lado. Vamos abrir. Que coisa mais linda. Olha isso, amiguinhos. Uau! Uau! Olha que chique essa penteadeira, amiguinhos. Uau! Olha aqui, tem gavetinha. Olha que chique. É só puxar aqui e guardar as coisas aqui dentro. Todas abrem. Olha aqui em cima também. Vamos ver. Abre! Uau! Fantástico! Essas gavetas vão ser muito úteis para guardar os acessórios, não é mesmo? Desse outro lado também abre. Aqui embaixo também. E olha os detalhes aqui no espelho. São luzinhas. Ah! É uma penteadeira de uma verdadeira diva. É só puxar essa proteção e... Olha lá o espelho. Que legal! Uau! Muito bonitos detalhes, né, amiguinhos? Eu gostei muito dela. Agora sim! É a Independente Queen. Vamos vê-la. Olha só que charme esse cabelo. Uau! Amiguinhos, ela é muito linda. A Tia Nanda ainda não tinha ela. Ah, que gracinha. Olha esse cabelo. Como brilha. Eu nunca tinha visto um cabelo tão lindo assim. Gostei desse tupete brilhante. Aqui atrás é bem curtinho. E ela está com uma estrelinha branca aqui do lado. Ai, que gracinha. Ela tem os olhos castanhos, como o da irmã. E essa boca. E o olhinho de gatinha. Miau! Agora vamos colocar a roupinha nela. Vamos colocar a parte de baixo. A parte de cima não veio. Awww! Eu acho que essa embalagem está com defeito, hein, Dona LOL? Ué, cadê minha blusinha, Tia Nanda? Não está aqui? É, não está, Independente Queen. Por que será, Dona LOL? Mas vamos continuar assim mesmo, tá bom? Tá bom. Está calor mesmo. Vamos colocar a sua bota. A outra... A outra... Que gracinha! O seu bracelete... O outro... Você está muito bonita! Obrigada, Tia Nanda! Mas e a sua blusinha? Não encontramos... Awww! Dona LOL, manda a blusinha da Independente Queen, por favor! Nossa, que sofá elegante, né, Tia Nanda? É sim, Independente. Muito bonito. Olha o restante do cenário. Ah, gostei da penteadeira. Olha aqui, tem até uma luminária de flamingo. Roda gigante. Puff. Tem até um suco cenográfico. Gostei. Mas e os móveis, Tia Nanda? Estão todos aqui. A Tia Nanda vai colocar no lugar pra você. Ah, tá bom. Eu quero ver tudo de perto. LOL Surprise! Oi, irmã. Ainda bem que você veio. Claro, eu não podia te deixar na mão num momento como esse. Trouxe uma blusinha pra você. Está aqui na bolsa. Por favor, Tia Nanda, você pode pegar e colocar na minha irmã? Claro, Miss Independente. Deixa eu ver. Ainda bem que você trouxe. Se não, a sua irmã ia ficar sem blusinha nenhuma hoje. Venha cá, independente. Ficou bem em mim, amiguinhos? Sim! Obrigada, irmã. Sabia que eu podia contar com você. Não há de quê. Agora sim, meninas. Vamos colocar os móveis no lugar. Aqui está a penteadeira. Olha que charme. Vamos colocar ela aqui. Agora a cadeira. Bem aqui. Ah, está faltando os acessórios de maquiagem. Só um minuto. Aqui estão o rímel, o pincel e o blush. Vamos colocar bem aqui. E o batom aqui. Pronto! Está tudo completo. Vocês gostaram? Sim, Tia Nanda! LOL Surprise! Agora vamos dar água para ela para ver se ela cospe ou faz xixi. E ela... cospe! Uau! LOL Surprise! Vamos guardar o batomzinho aqui na gaveta. E na gaveta de baixo os braceletes dela. Pronto! Senta aqui, irmã! Ah, Independente Queen. Aqui é tudo de qualidade. Ah, que bom que gostou, irmã! É tão bom ter você aqui comigo. Gostaram do vídeo, amiguinhos? Vai lá no Instagram da Tia Nanda e escreva hashtag gostei. Aguardo vocês por lá. Tchau, tchau! LOL Surprise! Então foi isso, amiguinhos. Esse foi o vídeo de hoje abrindo forniture da Independente Queen. Quem gostou dela, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal da Tia Nanda. Muito obrigada pela sua companhia, amiguinhos. Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos! Tchau, tchau! LOL Surprise!